As mãozinhas para cima, levantem a mão direita para cima, toda a gente levanta a mão direita para cima E agora a mão esquerda para cima, viva New Jersey! E agora as duas mãozinhas juntas, vamos toda a gente! E para esta canção é especialmente para as Marias que estão aqui esta noite, as Marias que estão aqui vando as mãozinhas para cima! Ai como a noite está bela, nesta nossa freguesia, ai meu amor vem à janela, vem à janela Maria! Maria vem à janela e abre a cortina ao pedia, vem ver quem passa por ela! Vem à janela Maria, tu és a joia mais rara, que vem à missa do dia! Ele dá-lhe os olhos de cara, para ser teu, oh Maria! Tu és a joia mais rara, que vem à missa do dia! Ele dá-lhe os olhos de cara, para ser teu, oh Maria! Oh Maria! Isso! Quando tu passas na rua, vais espalhando alegria, formos orar como a tua, ai ninguém a tem, oh Maria! Passas de pressa e levinha, de manhã ao longo do dia! E por uma derda da manquinha, eu já te conheço, oh Maria! Tu és a joia mais rara, que vem à missa do dia! Ele dá-lhe os olhos de cara, para ser teu, oh Maria! Oh Maria! E tu és a joia mais rara, que vem à missa do dia! Ele dá-lhe os olhos de cara, para ser teu, oh Maria! Oh Maria! Isso! Tu és a joia mais rara, que vem à missa do dia! Ele dá-lhe os olhos de cara, para ser teu, oh Maria! E tu és a joia mais rara, que vem à missa do dia! Ele dá-lhe os olhos de cara, para ser teu, oh Maria! Oh Maria! Tu és a joia mais rara, que vem à missa do dia! Vai à missa! Ele dá-lhe os olhos de cara, para ser teu, oh Maria! Oh Maria! Tu és a joia mais rara, que vem à missa do dia! Ele dá-lhe os olhos de cara, para ser teu, oh Maria! Viva! Isso! Legenda Adriana Zanotto